A CIDADE NO BRASIL Havia um pequeno ovo numa folha. E quando numa manhã de domingo o sol apareceu, muito brilhante e quente, saiu do ovo. Crack! Uma lagartinha esfomeada. E logo se pôs a caminho, em busca de comida. A segunda devorou uma maçã. Mas ainda não ficou satisfeita. Na terça, devorou duas peras, mas ainda não ficou satisfeita. Na quarta, devorou três ameijas. Mas ainda não ficou satisfeita. Na quinta, devorou quatro morangos, mas ainda não ficou satisfeita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na sexta, devorou cinco laranjas, mas ainda não ficou satisfeita. No sábado, devorou uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino... Um pedaço de queijo, outro de salame, chupa-chupa, um pedaço de bolo de frutas, uma salsichinha, um pastel e uma fatia de melancia. Nessa noite, teve dores de barriga. O dia seguinte era de novo domingo. A lagarta devorou uma folha verde e logo se sentiu muito melhor. Deixara de ter fome. Estava realmente satisfeita. E também deixara de ser pequena. Tinha se tornado grande e gorda. Construiu uma casa apertada, a que se chama Cazulo. E ficou lá dentro mais de duas semanas. Em seguida, abriu um buraco no Cazulo, fez força até conseguir sair cá para fora e... Era uma maravilhosa borboleta! E aí Legenda Adriana Zanotto